E falei de algumas coisas no vídeo anterior e deixei um spoiler que eu ia mostrar os preços das coisas nesse mercado aqui que eu tô É um mercado que é tipo o Santos Clube aí no Brasil, pra quem conhece, né? Muita gente conhece, você precisa ser membro pra você comprar aqui Mas vale a pena porque, olha só, aqui você encontra carne, ó Carne aqui, ó, contra filé, olha que contra filé lindo Três peças de contra filé, mais ou menos aqui, dois quilos de carne por 43 dólares Tá um pouco difícil comprar carne hoje Olha esse pedaço aqui, ó Esse pedaço aqui tá 85 pontos Olha só, mas é um contra filé lindo, né gente? Pra fazer um churrasco, olha o peso disso Três quilos e meio, mais ou menos, quase quatro quilos de carne Por 85 pontos Então, pra quem quer fazer churrasco, que é o melhor lugar Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Rony Zeres, seja muito bem-vindo ao meu canal E eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Quem assistiu o vídeo anterior até o final sabe que eu tava nesse mercado De comprar água e algumas frutas, algumas coisas E falei de algumas coisas no vídeo anterior E deixei um spoiler que eu ia mostrar os preços das coisas nesse mercado aqui que eu tô É um mercado que é tipo o Sanks Club aí no Brasil, pra quem conhece, né? Muita gente conhece, você precisa ter... ser membro pra você comprar aqui Mas vale a pena porque, olha só Aqui você encontra carne, ó Carne aqui, ó Contra filé, olha que contra filé lindo Três peças de contra filé, mais ou menos aqui, dois quilos de carne por 43 dólares Tá um pouco difícil comprar carne hoje Olha esse pedaço aqui, ó Esse pedaço aqui tá 85 conto Olha só Mas é um contra filé lindo, né gente? Pra fazer um churrasco Olha o peso disso Três quilos e meio, mais ou menos Quase quatro quilos de carne Por 85 conto Então, pra quem quer fazer churrasco Que é o melhor lugar E no vídeo anterior eu mostrei essas peças gigantes Esse aqui, ó Oito quilos, dez quilos Essa aqui, por exemplo, ó Essa aqui, ó Essa aqui deu dez quilos, ó Que eu mostrei no outro vídeo Quem lembra, comenta aqui embaixo, ó Duzentos e onze dólares Mas olha só Dois palmos de carne, ó Isso aqui tem dez quilos de carne aqui, cara Entendeu? Dá pra muita gente comer Tranquilo Aqui tem umas peças menores, ó Que é mais baratas, entendeu? Olha essa aqui, por exemplo, ó Oitenta e quatro pila pra cinco quilos de carne, tá vendo? Vale a pena também, ó Contra filé, uma gordurinha bem gostosa Olha esse aqui, ó Quatro quilos de carne por Quarenta contos Top também Contra filé, viu, gente? Agora vamos ver Aqui, ó Desse lado aqui Deixa eu puxar pra cá rapidinho Porque aqui tem um salmão A galera gosta bastante de ver Quanto que custa o salmão Eu gosto demais de salmão, cara Eu tanto gosto como Eu sei fazer, então Eu gosto dele tanto cru quanto É... Refogado Olha só isso aqui, ó Uma peça de salmão Mesmo preço da carne, ó Nove e noventa e nove a libra Aqui tem mais ou menos Um quilo e oitocentas Não Um quilo e meio, mais ou menos No máximo, um quilo e meio Vinte e seis dólares Olha aí Olha o tamanho dessa peça É uma banda inteira, né? Top demais Eu gosto demais disso aqui, gente Aí tem isso aqui também Deixa eu ver o que é isso É algum peixe branco aqui Que eu não sei qual é esse peixe Caro pra caramba também O preço do salmão Nove e noventa e nove Olha aí, ó Eu não compraria, né? Pra comprar um peixe desse Eu prefiro salmão Aqui tem mais salmão Olha só Mais salmão aqui Esse aqui tá mais caro Provavelmente ele tá sem a pele, viu? Tá onze e noventa e nove Uma pecinha desse tamanzinho aqui Por vinte contos E aqui tem a nossa famosa Tilápia Olha só o tanto de tilápia, meu amigo Olha o tanto de tilápia, velho Dois quilo e meio de tilápia aqui, velho Só o filé Olha, vinte e seis dólares Hum Será que vale a pena? Morar nos Estados Unidos? Alimentação aqui Pra quem gosta de fazer comida em casa Tá, é dois Aqui tem uns peixes inteiros Nossa, cara Não é barato esses peixes, não Oito, nove e noventa e nove Dois peixes desse A libra, né? Vai dar vinte e quatro dólares os dois Esse aqui, ó Vem três peixes desse Esse tá mais barato Oito e quarenta e nove E aqui mais salmão Nenhum preço também Nove e noventa e nove Entendeu? E aqui nesse mercado é bom, galera Uma coisa que tem aqui, ó Bem interessante Vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Frango assado, gente Olha só Já falei uma vez Vou repetir Frango assado Ele é muito mais barato Do que você comprar ele cru, gente Tá? Não compre frango cru aqui nos Estados Unidos Olha só Um frango assado inteiro, ó Seis e noventa e nove Olha o tamanho desse frango aqui É lógico que esse frango aqui Deve ter tomado com medo Muita ração, né? Olha o tamanho do bicho Esse cara é doido Grande demais Seis e noventa e nove Um frango inteiro Que não foi assado ainda Vai estar Doze e quanto Não vale a pena Olha aqui, ó Comida pronta já, ó Aqui a comida já tá pronta É só comprar e esquentar Em casa, ó Seis e quarenta e nove Já vem Frango, legumes Macarrão Um prato desse aqui por vinte e um Olha o tamanho desse aqui, cara Uma refeição pra uma família Entendeu? Olha só Camarão como que é vendido, ó Aqui já tá no jeito também Só espremer e comer cru mesmo Ou jogar na frigideira pra dar uma Coisada Oito e noventa e nove a libra Aqui tem um quilo e duzentas Mais ou menos Quatorze dólares É uma refeição já também Aqui é ele já temperado Tá mais caro um pouco Olha só isso aqui, ó Tudo pronto já, ó Só colocar na Pra esquentar e mandar E chop nela Mandar pra dentro Tem uns burritos saudáveis Não é muito barato não Mas vale a pena Porque já tá pronto, né? Olha aqui, ó Uma coisa também gostosa Que tem aqui É salmão Defumado Olha aqui, ó Tem duas Duas pecinhas dessas Com salmão defumado Vinte dólares, tá? Muito bom isso aqui, cara Sabe onde que você vai comer isso aqui? Num restaurante chamado Fogo de Chão Que tem dois aqui nos Estados Unidos Tem um lá em Boston E tem outro na cidade de Burlington Aqui tem leite e ovo Vamos ver os ovos e leite aqui Vamos ver quanto que é o preço Ó, uma cartela de ovo Essa cartela aqui vem com Duas dúzias Sete e quarenta e nove Olha aí, ó Muito bom, né? Muito bom Eu ainda tenho ovos lá em casa Porque eu comprei uma cartela grande Olha essa aqui, ó Cinco dúzias de ovo Por três e noventa e nove Essa Esses ovos brancos É mais barato Entendeu? Aqui é pra duas dúzias Pera aí Mas não tá mostrando aqui Onde que tá o de cima Ah, tá aqui, ó Cinco dúzias é desse lado, ó Nove e vinte e nove Cinco dúzias de ovos Coloca, faz as contas aí Comenta aqui embaixo Eu posso comprar duas cartelas Se eu quiser, ó Limite de duas Duas cartelas dessas Eu posso levar Faz as contas Cinco vezes doze Dá quanto? Eu acho que dá mais ou menos Deixa eu ver Sessenta Sessenta ovos Se eu tiver errado Me corrija nos comentários Ó, leite Leite Fete Esse aqui é aquele leite Que não tem Não tem gordura Esse aqui, ó Dois e oitenta e nove Entendeu? Não tem gordura Esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui é um por cento de gordura Olha só Dois e noventa e três Um por cento de gordura E O que a gente Toma no Brasil aí Geralmente, né É esse aqui Deixa eu ver se é esse aqui É esse aqui mesmo Esse aqui é normal É o leite com a gordura total Olha aí, ó Homogêne Homogêne Deve ser aquele Integral, tá? Eu acho que é o integral Esse aqui Não sei Não tem como saber Pode levar até quatro galões Entendeu? Vamos nessa Tem muita coisa pra mostrar ainda Eu não quero que esse vídeo Fique muito comprido É um vídeo muito humanizado Vocês estão vendo, né Eu quero mostrar só as coisas específicas Outra coisa também Que eu como bastante É A bocate Que aqui se chama avocado Parece um advogado, né Eu como muito isso aqui, galera Porque É bom pra repor a testosterona Entendeu? Mas eu ainda tenho lá em casa Então eu não vou levar Porque é caro R$6,99 um bicho desse aí Entendeu? E eu ainda tenho lá em casa lá Então eu não vou levar dessa vez, não Esse aqui também é um negócio bom demais Eu já comprei uma vez R$14,99 Macaroni Quem já comeu sabe o que eu tô falando É uma delícia Mas não vale muito a pena, né É meio caro e não é saudável Então Pensa bem aí Se vale a pena pra você E aqui onde eu tô indo agora Tem as águas Que eu vim buscar Até agora não peguei nada No carrinho, ó Olha aí, ó Mas eu vou Vou pegar as águas agora aqui E eu aconselho vocês Eu aconselho vocês, pessoal A comprar Essa água aqui, ó Eu sempre falei E vou falar mais uma vez A água Spring Warrior Que é água natural Olha aqui, ó Natural Spring Warrior 100%, essa é natural Ela é tirada da fonte Aí tem umas outras águas Que é Purified Você vai ler Vai estar Purified Que é geralmente vendida no Walmart Aquela água lá não presta É a água da torneira A mesma coisa que você tá tomando A água da sua torneira Então deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar o celular em algum canto aqui Pra eu poder Pra eu poder colocar Aqui dentro do carrinho Deixa eu virar aqui pra cá Aí, ó Se o celular não cair Vou colocar com cuidado No carrinho Pra não derrubar o celular Não fica nem pesado Pra mim isso aqui, não Olha, eu quase derrubei o celular Eu vou levar três águas dessas Porque Tá acabando A água até que tá em casa Então eu vou levar pra casa Uma E outra fica no carro Apesar que agora Não pode mais deixar dentro do carro, né Porque tá calor E aí o calor Acaba estragando Estragando a água Sei lá Pode dar alguma coisa, né Então eu vou deixar tudo dentro de casa Colocar na geladeira E aí se eu precisar dentro do carro Eu pego e coloco Olha aqui pra você ver, ó Que eu falei pra vocês, ó Purificado Essa água aqui é a mesma coisa Tomar água da torneira Entendê-se? Mas é a mais barata Ela é a mais barata Porque é justamente por isso Ela é purificada Então ela é bem mais em conta Mas geralmente, pessoal Eu gosto de levar também uma água mais Com pH mais elevado Pra dar uma Uma Equilibrada Essa água já é boa Muito Muito boa Mas essa aqui Essa aqui é top Você bebe ela Você sente Que ela desce redondinho Entendeu? Tipo aquela propaganda da escola Antigamente Que descia redondinho Que desce redondo Então Mesma coisa Vamos nessa Aí aqui tem Papel toalha Né? Que o pessoal compra muito Aqui tem papel higiênico Também Aqui tem Sacolas Tem produto de limpeza Tem essa água aqui Que é boa pra caramba Olha só Essa água aqui Ela é Com sabor Ela não tem Não tem açúcar Entendeu? É só um saborzinho De nada Tipo De limão De Não sei o que que é isso aqui Não E de laranja Triple Dower Vai ser bom, né? Aqui vende flores também Tá, galera? Olha só Ó, flores Acho que custa uns Onze ou dezessete dólares Mais ou menos Uma flor dessa Aqui tem água com gás também Olha essa aqui, ó Com meus preços Ó A São Pelegrino É essa aqui mesmo Tá de vinte conto Uma caixa com vinte e quatro Eu não vou levar água com gás Dessa vez, não Já vou levar aquela ali Tá bom demais Essa aqui eu já comprei Também Boa demais A PRE Tá vinte conto também A caixa com vinte e quatro O que mais que eu vim buscar aqui mesmo Que eu não lembro Vou pensar aqui Daqui a pouco eu volto aí Filmando e mostrando mais coisas pra vocês Ah, energético Vou levar um energéticozinho Que de vez em quando é bom tomar De vez em quando eu tô com sono demais Eu meto um energético no meu peito, meu amigo Sai Sai uma fumaça Vamos ver quanto que custa? Uma caixa de energético por Isso aqui não é daqui não Lemonade Uma caixa de energético por Trinta e cinco E noventa e nove Aí, ó Vale a pena? Caixa inteira Com vinte e quatro garrafas Vinte e quatro latas Isso aqui dura um mês pra mim Ou mais Por que que eu compro nesse mercado, pessoal? Porque eu só compro coisas que eu uso Entendeu? Eu uso muito Então eu venho aqui e compro de monte logo E com qualidade, né? Você vê, ó Água Com nove O pH elevado Essa outra água aqui Que é pura É energético Você não vai comprar Esse tipo de energético Em outro mercado É só aqui que tem Entendeu? Aqui tem água de coco Tem suco Tem proteína Que eu vou pegar também Que agora eu lembrei Aqui vende roupa também, ó Adidas Só não vende Nike aqui, tá? Mas vende Adidas Vende Hurley Vende Puma Vende roupa de 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 personagem Por exemplo Homem-Aranha Star Wars Essas coisas Vende aqui também Entendeu? Então é Vale a pena, velho Vale a pena ter esse cartão aqui E quando eu preciso Eu compro alguma coisa Assim, mais Necessária, por exemplo Algum produto da Apple Eu não vou na Apple comprar Eu compro aqui É muito mais barato Que eu já mostrei pra vocês No vídeo anterior É só assistir pra vocês verem Entendeu? Então vai se inscrevendo aí No canal Vai ajudando a gente Crescer cada vez mais Porque A sua inscrição É muito importante Pra mim aqui, galera Aí eu vou mostrar agora Pra vocês aqui A proteína Que eu sempre digo Pra vocês, ó Depois do treino Você tem que comer uma proteína Pra alimentar o músculo Entendeu? Tá aqui, ó Olha só a proteína aqui, ó Essa aqui, ó Tem 21 De 20 a 21 gramas Por barra Por barra de proteína Entendeu? Então essa já é boa E eu já vou levar ela mesmo Olha o peso dessa bicha, velho Olha Olha o peso, cara Proteína pura praticamente Tem três sabores, ó A que eu tinha acabou Também dura muito isso aqui Tem 23 23 coisas, ó Então vai durar quase um mês Essa aqui pra mim Eu como uma por dia No máximo Entendeu? E aqui tem mais outras também, ó A última que eu comprei Foi essa aqui, ó 20 dólares também É cara, né? Mas essa aqui Vem só 20 Olha, rapaz Essa aqui vem só 20 Aquela lá vem Vem 23 Essa boa também Aí tem outros sabores aqui, ó Ó, legal Essa aqui também é Cadê a proteína? Cadê, cadê, cadê? 21 21 por... Olha aí, ó 21 gramas de proteína Boa demais Gostei dela Essa aqui, por exemplo Já é menor 10 gramas só Tá vendo? 10 gramas de proteína Então essa já não é muito boa Não é ruim Mas também não é muito boa Essa aqui só 5 gramas Não vira Muito pouco Entendeu? Essa aqui Ó, vamos ver 3 gramas só essa aqui, ó Isso é louco Se eu comprar isso aqui É só prejuízo Ó essa aqui Vamos ver essa aqui, ó 10 gramas, ó 42 bars 10 gramas de proteína Essa aqui Que eu tô levando agora É uma das melhores mesmo De 20 a 21 É o... Mais do que isso Eu não vi ainda O máximo é 21 gramas Cada barra Entendeu? Então Vale a pena demais levar essa aí Vamos experimentar Pra ver se presta Olha essa outra aqui, ó Só 5 gramas, tá vendo? Você entendeu como é que é as coisas, pessoal? Então você tem que levar o que tem proteína aqui O cara quer fazer com que o músculo cresça Tem que socar proteína pra dentro E vamos que vamos Vou passar no caixa ali já Que eu já comprei tudo que eu precisava E aí a gente vai se falando aí daqui a pouco Valeu? Pra finalizar o vídeo, pessoal Olha só Mostrar pra vocês o valor que deu Essa brincadeira aí, né? São coisas que vão durar um mês Um mês todo Praticamente Essas águas Pode ser que eu tenha que comprar novamente Mas Vai durar praticamente um mês todo 93 conto Deu essa conta Olha aí, ó Caro, barato O que vocês acharam? Deixa no comentário aqui Se você não é inscrito ainda Já se inscreve antes de sair desse canal E é isso que vem pra hoje aí Olha só que dia lindo Você tá é doido Vamos que vamos